Olá, meus amores e minhas namorinhas! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que vocês tenham mais um vídeo no canal, não esquece do like e se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita e bora pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje eu vim, decidi gravar um vídeo diferente hoje pra vocês. Não tô diferente assim, mas eu nunca fiz, então pra mim é diferente. Em vez de fazer um maqui e fala, eu vou fazer um desmaquilar e fala e pra falar algumas coisas importantes, né, que vocês gostam de saber, algumas novidades, então acompanha aí como é que vai ser o desenrolar do vídeo. Espero muito que vocês gostem e vamos lá. Bom, gente, começando. Hoje é domingo, tá chovendo e eu tô aqui gravando esse vídeo porque... Gente, esse vídeo vocês vão ver, tipo, um dia depois. Hoje é domingo, vocês vão ver na segunda-feira. Quase em tempo real vocês vão ver o vídeo. Deixa eu colocar aqui o negocinho da minha irmã. Ai, gente, maravilhosa. Se a gente fica com esse negócio aqui, ó... Não liguem a bagunça. Gente, sempre que eu quero com o cara de mamãe, eu falo isso, né? É que a gente tá aqui esses dias. E já vou falar sobre isso porque eu sei que muita gente que não assiste alguns vídeos e falo, eu tô passando aqui alguns dias na casa da minha mãe porque a gente não tem vaga de... Nosso apartamento lá do... Vocês sabem que a gente tem um apartamento e a nossa casa nova. Ambos os imóveis são próprios, não é alugado. E aí... Só que quando a gente comprou apartamento, a gente comprou sem vaga de garagem. Porque, na verdade, a gente comprou apartamento de uma pessoa e essa pessoa já tinha comprado sem vaga. E... Na época a gente não tinha carro, se não me engano, então a gente comprou o AP. Só que agora que a gente tem carro, a gente não pode deixar uns carros lá porque não tem garagem pra gente disponível, entendeu? Por isso que... É... E agora eles não estão... Antes a gente conseguia entrar e estacionar o carro de boa lá. Mas agora eles pegando no pé de quem não tem e não deixando entrar, entendeu? Então por isso que a gente não está ficando lá no AP, por causa só pra não deixar o carro na rua mesmo, gente. Mas já respondendo a outra pergunta, a gente não vendeu apartamento, inclusive eu já queria falar isso pra vocês agora. E desistimos de vender o AP. É... Por quê? Vou tirar aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô... Vou tirar com essa água... Água micelar. Vou usar essa água micelar aqui. Da minha irmã também. Ela é... A prova d'água... A prova d'água não. Pra tirar. E esses... Esses negocinhos que é tipo um algodãozinho pra você tirar. Eles são quadradinhos assim, ó. Você molha e passa na pele. Gente, a Paula deve ter um ranço de mim porque quando eu tô aqui em casa eu uso tudo dela. E como ela é minha irmã, não peço, né, gente. Porque é entre nós. Quando você tem intimidade com a pessoa assim, não fica pedindo toda hora, né, pra usar as coisas. Uma hora ou outra eu peço. Mas que nem agora ela tá dormindo e eu tô aqui gravando. Mas ela nem liga também. Enfim... Nós desistimos de vender o apartamento por N fatores. Ó, gente. Como eu tirei... Aqui eu tirei a sombra da sombra. Não sei se ele é esse lado com. Como faz a diferença uma sombra, né? Desistimos de vender o AP por N motivos. Mas um dos motivos foi que tava difícil pra vender. A gente já anunciou o apartamento já tem um tempo e tava super difícil de vender. Eu não sei porquê. Porque, tipo, não é um valor muito caro. Eu nem lembro quanto que era o valor, né? Porque quem tava acusando disso era o corretor. Nem lembro exatamente o valor. Mas era um valor, tipo, ok. Tava menos de 200 mil AP lá. Que a gente tava vendendo. E aí tava levando muito tempo. A gente falou, ah, vamos desistir de vender e vamos alugar. Então, há um tempo atrás eu já falei pra vocês que eu não queria alugar. Pra não ter inquilino e dor de cabeça e tudo mais. Eu falo isso porque minha avó, ela tem quatro casas alugadas. E toda hora surge problema e o inquilino fica lá enchendo o saco dela. Pra resolver os problemas da casa. Mas eu sei, gente, que isso é relativo e vai depender de inquilino pra inquilino, tá? Tô falando que todo inquilino é assim. Mas vamos alugar. E aí a gente nem anunciou também pra alugar ainda. Da gente meio que tá esperando. Porque a gente vai esperar pra... Quando a gente se mudar pra casa nova, né? Porque todos os nossos móveis estão lá esperando. E, gente, uma coisa. Eu acho que quando a gente sair daqui da minha mãe. A gente já vai morar direto na casa nova. A gente não vai morar no AP ainda nesses tempos. Eu não sei. Eu não tenho certeza pra afirmar pra vocês. Mas eu acho que é isso. Que a gente não vai voltar a morar no AP. A gente só vai pra buscar os nossos móveis. E tudo mais. Outra coisa também que eu falei pra vocês quando a gente tinha mudado apartamento. Mari, e os seus móveis? Como que vai fazer? Você vai deixar os seus móveis no AP? Porque vocês estão acompanhando que eu comprei tudo novo. Cooktop e tudo mais. Bom, gente. O fogão eu dei pra minha sogra. O fogão eu dei pra minha sogra. A haki eu vou dar pra minha mãe que ela pediu. O sofá a gente vai vender. Porque o sofá foi muito caro. Foi mais de 4 mil reais. Aquele sofá. Não sei como eu tive coragem de pagar esse dinheiro no sofá, né? Mas a gente vai vender o sofá. O sofá acho que é a única coisa que a gente vai vender. É o micro-ondas. Que muita gente também perguntou que a gente comprou micro-ondas novo. A gente vai usar. Porque a gente vai colocar no nosso escritório. A gente vai alugar um escritório. E a gente vai ficar o dia inteiro no escritório trabalhando. Então às vezes a gente vai esquentar uma comida. Enfim, fazer um armita. Então a gente vai levar pro nosso escritório. Que é o nosso local de trabalho. Que não vai ser o escritório da casa nova. Na casa nova vai ter um escritório. Mas a gente vai alugar uma sala comercial pra trabalhar por fora, tá? Então a gente vai levar o micro-ondas pra... A geladeira também a gente vai levar pra casa nova. A geladeira é nova. Secadora também a gente vai levar pra casa nova. A máquina de lavar também vai levar pra casa nova. Porque é tudo novo. A gente vai levar a televisão. Então assim, as únicas coisas que a gente vai... A cama também a gente vai levar pra casa nova. Então assim, as únicas coisas que a gente realmente vai doar... É... Vai ser o sofá que a gente vai vender. Aquele... O nosso canto alemão. Que tem aqueles banquinhos. Que vocês conhecem. Aquela mesa. A gente vai deixar pro morador. A gente não vai tirar. Porque aquilo a gente é sob medida. Então não adianta nada a gente levar o negócio que é sob medida. E também não vai caber lá na casa nova. Não tem espaço, né? Porque a casa nova tem todo o projeto. Tudo bonitinho e tudo mais. Então tem certas coisas que não vale a pena a gente levar. O guarda-roupa da Alice, gente... A gente ganhou de uma seguidora. Ela doou pra gente. E a gente também vai doar. A gente não vai vender. Então a gente vai doar o guarda-roupa da Lily. Mas o banheiro também não tem o que tirar nada. Porque é tudo planejado. Então vai ficar lá o gabinete, tudo. O box também vai ficar lá. Então desistimos de vender. Porque estava muito difícil. E também, gente, por outro lado. É muito bom. Porque a gente pelo menos tem alguma garantia, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem o apartamento e a casa que está no nosso nome. Então, sei lá, vai que por um acaso da vida, no futuro, aconteça algum problema financeiro, alguma coisa assim, eu tenho como garantir um apartamento. Que está valendo na faixa de uns 200 mil. Então qualquer coisa eu pego, vendo meu apartamento quando estiver passando por algum perrengue. Enfim, só algumas posições mesmo. Acredito que não vai acontecer em nome de Jesus, né? A gente trabalha para que isso não aconteça. Mas é ter uma garantia de meu dinheiro estar guardado em um lugar, entendeu? Então pelo menos eu sei que meu dinheirinho está aplicado no meu apartamento. Então é isso sobre a dúvida do apartamento. Sobre para quem vamos alugar, gente. Isso vocês vão ficar sabendo depois. Deixa eu botar aí, né? Porque, gente, essa maquiagem ela impregna no rosto. Enfim, hoje a gente foi para a igreja. Foi muito bom, gente. Foi muito legal. Hoje foi Santa Ceia. E eu amei muito, 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 muito. Nossa, eu senti muita presença de Deus. Eu criei uma conta no TikTok. Eu estou completamente viciada. Então se você tem TikTok, me segue lá. Eu estou fazendo vários vídeos lá no TikTok. Eu acho que agora saiu a maquiagem inteira. Gente, eu não tenho o costume de depois lavar o rosto com água. Geralmente eu tiro com um lenço merecido e demaquilante. Já era, sabe? Eu não tiro com mais nada. Eu não passo água. Minha irmã tem toque. Ela tem que lavar o rosto antes. Porque sempre fica alguns restos, né? Mas por isso que eu estou amacetando a minha cara aqui até o fim. Para poder tirar tudo, tudo, tudo. E eu vou também passar esse trem aqui. Que é uma máscara. Ó. É uma máscara que ela fala que ela é verde. Tá vendo? Da Fenza que a gente comprou para o chá da Paula. Para o chá de lingerie da Paula. Então eu espero que fique bom. Outra coisa, gente. Me contem aqui nos comentários. Que eu quero muito saber o que vocês estão achando da nova edição. Que muita gente estava perguntando. Eu contratei uma nova editora. Contratei uma editora para editar os vídeos, né? Na verdade, eu nem estava procurando, para ser sincera. Foi muito ao acaso. Eu que sempre editei meus vídeos. Tanto que sempre foi uma edição muito simples. Eu só cortava os erros e tudo mais. Aí eu recebi o e-mail sobre uma proposta e tudo mais. Enfim. Aí eu respondi. Na verdade, eu nem tinha esperança que ia contratar a mistura. Porque para mim estava ok. Eu editava e tudo bom. Aí ela passou o valor tudo certinho. Eu achei um valor acessível. E aí eu falei que contratei. E aí, tipo, me conta o que vocês estão achando, gente. A máscara é verde. Olha, eu acho que passa assim no rosto. E aí eu vi que muita gente gostou. Está gostando das edições. Então me contem aqui o que vocês também estão achando. Eu acho que esse vídeo eu que vou ter que editar. Ele hoje, porque... Não tenho nenhum vídeo para postar hoje para vocês. Nenhum vídeo ficou pronto da edição ainda. Então às vezes corre esses problemas de eu ter que editar alguns vídeos. Mas eu vou tentar fazer a edição muito parecida. Vou... Gente, essa máscara meio que arde um pouco. É que minha pele é muito sensível. Outro dia, ontem, eu fui passar um... Ontem eu fui passar esse protetor solar que é da La Roche. La Roche Pocais, sei lá. Minha pele começou a arder igual fogo. Meu olho começou a lagrimar. Minha pele é muito sensível a certos produtos. Eu tenho alergia a vários produtos. Hoje eu percebi. Mas enfim, agora eu vou passar no rosto inteiro. Essa máscara fala que ela é de... Pepino. Máscara de pepino. Gente, esperei 20 minutos, 20 e 30 e a máscara secou já, gente. Olha como fica na pele. Agora eu vou arrancar tudo. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de bater esse papo comigo, tá bom? Não esquece do like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal. Amo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.